Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 12 de abril, e este é o Morning Call do Safra. O mercado recebeu bem os dados de inflação para o Brasil, divulgados ontem. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, desacelerou para 0,71% em março. Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 4,65%. O dado veio abaixo da expectativa do mercado, que esperava uma inflação de 0,77% no mês. Isso animou os investidores que aumentaram as apostas de que o Banco Central poderá aliviar o aperto monetário nas próximas reuniões. Hoje, a taxa de juros no Brasil está em 13,75% ao ano. Diante desse cenário, o Ibovespa disparou e terminou o dia com a maior alta desde outubro do ano passado. A Bolsa subiu mais de 4% e recuperou os 106 mil pontos. O bom desempenho da Vale e da Petrobras também deram fôlego ao Ibovespa. A mineradora disparou mais de 5% e a estatal em torno de 4,5%. Na terça-feira, o Ibovespa fechou em alta de 4,29% aos 106 mil 204 pontos. Já o dólar comercial encerrou o dia em baixa de 1,16%, cotado a R$ 5,00. Nesta quarta-feira, o mercado estará atento aos dados econômicos que serão divulgados nos Estados Unidos. Pela manhã, será divulgado o índice de preços ao consumidor, que mede a inflação americana referente a março. A nossa expectativa é de que o índice geral mostre avanço nos preços de 0,2% no mês e 5,2% nos últimos 12 meses. Para o núcleo, que exclui os preços de alimentação e energia, projetamos alta de 0,4% na variação mensal e 5,6% na variação interanual. À tarde, o mercado aguarda a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve, o Banco Central americano. O documento deve trazer pistas sobre a condução da política monetária por lá. A aposta do mercado é de que o Fed comece a aliviar os juros nos Estados Unidos nas próximas reuniões. Para quem busca investir em ativos do mercado imobiliário, uma boa opção é a carteira sugerida de fundos imobiliários do Safra. O portfólio oferece a possibilidade de se expor a imóveis que exigiriam um volume muito maior de investimento, como um shopping, um edifício comercial ou um galpão logístico, porém com um ticket bem mais reduzido. A carteira é composta em mais de 90% por fundos que possuem majoritariamente imóveis comerciais em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ela é indicada para clientes que buscam receber um rendimento mensal livre de imposto de renda, já que os rendimentos pagos pelos fundos imobiliários são isentos para pessoas físicas. Nos últimos 12 meses, a carteira apresenta uma valorização de 2,85%, ante uma queda de 1,72% do IFIX, que é o índice de referência da B3. O regulamento e as informações sobre os retornos da carteira sugerida de fundos imobiliários do Safra podem ser encontrados no link que está na descrição deste programa. Estes foram os principais destaques do Morning Call do Safra de hoje. Tenha um ótimo dia, bons negócios e nos vemos amanhã! Tchau! 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 Tchau!